Começou a troca de showroom aqui na Castelo Móveis Decorações. Pra você renovar a sua casa, todos os móveis você consegue parcelar em 12 vezes e começa a pagar só na Páscoa, é isso mesmo, 90 dias pra começar a pagar no boleto. Mas pra quem quer parcelar em mais vezes ainda, a gente pode fazer em 18 vezes e você tem 30 dias pra começar a pagar. E para pagamentos à vista, temos descontos mais que especiais. Gente, esse sofá é ideal pra sua varanda gourmet. Uma peça charmosa, mede 2 metros, estrutura em madeira maciça, com pé de ferro preto e o tecido é impermeável, o aqua block, e ele tá com 40% de desconto. De R$ 7.490 por apenas R$ 4.440. Uma peça que é, assim, pra vida inteira, oportunidade única. Gente, essa peça ideal pra um home. É uma peça que, além de funcional pra você colocar a TV, rack e painel. Ela também é decorativa. Ela acompanha essa estante aqui maravilhosa, com as prateleiras em madeira e estrutura em ferro preto. Aqui logo ao lado a gente tem o rack com dois gavetões, ó. E também as gavetas com detalhe chanfrado. Aqui a gente tem uma prateleira com a luz de LED. E olha o preço. Ele mede 3 metros de R$ 11.635 por apenas R$ 6.981 à vista. Peça única, lâmina de madeira natural, com 40% de desconto à vista. Faço convite pra vocês virem conferir isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na vinda Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente tá localizado na vinda.